Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal agora nós mesmos, vamos aqui de concurso número 1114 da Loteca, prêmio estimado em 750 mil reais, vamos analisar os confrontos aqui e montar aquele bilhete para a gente faturar essa grana, o primeiro confronto é que Fluminense veste Atlético Mineiro, o Fluminense não vive uma fase boa, perdeu o último jogo do Campeonato Brasileiro de 3x0 para o Corinthians, o Corinthians que não tinha feito nenhum gol no campeonato e o Atlético Mineiro está na ótima fase, Scarco voando, Paulinho também fazendo seus gols e tem a volta do craque do time que é o Hulk, então para mim o Atlético Mineiro é favorito coluna 2 Atlético Mineiro, Corinthians veste Fortaleza, o Corinthians nos dois últimos jogos aqui conseguiu jogar um pouco melhor, teve aquele confronto contra o América de Natal que o América de Natal é um time de quarta divisão e jogou de igual para igual com o Corinthians então é bom a gente olhar isso, o Fortaleza vem de bons jogos, ganhou até mesmo o Boca Juni então esse confronto eu vejo um confronto, o Corinthians está jogando em casa, eu vejo um confronto mais para ele vamos cravar aqui, coluna do meio, empate, Chapecoense veste América Mineiro para mim o time do América Mineiro é um dos favoritos a subir o time do América Mineiro é um time bem montado, o da Chapecoense está até bem mas eu acho o time do América Mineiro mais pronto para uma série B então vamos cravar coluna 2 América Mineiro Vila Nova veste Operário e esse lado aqui vamos olhar o lado da casa vamos cravar aqui Vila Nova o fator casa sendo predominante nessa partida Bragantino veste Flamengo esse confronto, vejo um confronto de gols será que o Flamengo vai voltar a ser aquele Flamengo? que no Campeonato Brasileiro está bem aquém mas Flamengo é o Flamengo então vamos cravar coluna 2 Flamengo Cruzeiro veste Internacional, galera, não vai valer porque foi adiado esse confronto aí Ituano veste Novo Horizontino esse jogo aqui, vejo um jogo aqui mais para o Novo Horizontino Ituano está de maior pior o Novo Horizontino já tem uma base formada há mais tempo então vamos cravar coluna 2 Novo Horizontino Roma versus Juventus clássico lá na Itália a Roma está vivendo uma fase boa com o De Rossi então vamos colocar coluna 1 Roma Grêmio e Criciúma também não vai valer para a rodada lembrando, galera, que está tendo muita chuva lá no Rio Grande do Sul então esses jogos foram adiados e ainda não atualizou aqui mas provavelmente deve tirar esses jogos da grade deve dar como vitória qualquer um que você colocar aqui vamos colocar um exemplo Grêmio, vai dar como vitória vai dar como anulado que Cruzeiro vai dar como anulado esses confrontos aí Vitória versus São Paulo Vitória me julgando em casa eu acho São Paulo um pouco melhor então vamos cravar coluna 2 São Paulo Atlético Paranaense versus Vasco da Gama o Vasco da Gama para mim cerca de data cair e o Atlético Paranaense para mim cerca de data brigar ali até para o top 4 ali com o Cuco o time está muito certo então vamos cravar coluna 1 Atlético Paranaense Brusque versus Goiás o Brusque ali vai brigar para manter na segunda divisão Goiás para mim já vai ser um time que vai brigar para subir então vamos cravar coluna 2 Goiás Botafogo versus Bahia o Botafogo olha quem diria o Botafogo está devagarzinho devagarzinho é o líder do campeonato o Bahia até que deu uma melhorada nos últimos jogos aí mas o Botafogo para mim é favorito então coluna 1 Botafogo Goiabá versus Palmeiras o último colocado para mim contra o melhor time do campeonato que é o Palmeiras então coluna 2 Palmeiras tem vários confrontos aqui que dá para colocar duplo Corinthians Fortaleza Américo Chapecoense aqui dá para colocar Vila Nova Operar também Flamengo e Bragantino Roma e Juventus aqui um confronto bom para colocar Botafogo e Bahia talvez mas o confronto que vamos colocar aqui é o confronto de fora o único confronto aqui fora do Brasil que Roma veste o Vinhentos vamos cravar coluna do meio empate então ficou assim Fluminense Atlético Mineiro coluna 2 Atlético Mineiro Corinthians Fortaleza cravamos empate Chapecoense América coluna 2 América Vila Nova Operar coluna 1 Vila Nova Bragantino e Flamengo coluna 2 Flamengo Cruzeiro Internacional não vai ter esse confronto por causa das chuvas lá no Rio Grande do Sul os jogadores do Inter não vão viajar Ituã Novo Horizontino coluna 2 Novo Horizontino Roma e Juventus coluna 1 Roma e coluna do meio empate Grêmio e Criciúma também não vai ter esse jogo por causa das fortes chuvas Vitória e São Paulo coluna 2 São Paulo Atlético Paranaense Vaz da Gama coluna 1 Atlético Paranaense Brusque e Goiás coluna 2 Goiás Portafogo e Bahia coluna 1 Bahia e pra fechar Cuiabá e Palmeiras coluna 2 Palmeiras ó galera e quem não é inscrito se inscreva pra não perder nenhum conteúdo deixa aquele joinha que é muito importante pra nós e bora pra cima e fique com Deus tchau Tchau Obrigado.